Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile e como sempre M2 Games Trazendo novidades, dicas e informações do jogo para vocês E galera, o seguinte, saiu a primeira imagem, o primeiro teaser referente a próxima temporada 4 do COD Mobile A M2 Games, quando que vai chegar a próxima temporada? Eu não sei Galera, está previsto para dia 27 de maio Isso cai em uma quinta-feira, às 21h, horário de Brasília, vai chegar a nova temporada 4, Season 4 do COD Mobile E junto com a nova Season 4, também vai chegar a nova Series, a nova Ranked vai resetar também Ok? Multijogador e Barrel Royale, as duas Ranked vão resetar A M2 Games, quando vem a atualização? Acredito que a atualização chegue antes do passe Pode chegar ainda essa semana, ou pode chegar na próxima semana, mas antes do passe de batalha Antes do dia 27, belezinha? A imagem em si é essa aí que vocês estão vendo, que foi revelada hoje Mostra a personagem Sara Filápide, a mesma personagem da temporada 6 Galera, qual foi o tema da temporada 6? Foi um tema Velho Oeste barra Cowboy Mostra ela saindo ali de um tema oriental, que é o tema atual, Fuga de Tóquio Mostra uma estrutura oriental e ela indo para um outro local E ao fundo dá para perceber que é um local aí, estilo Velho Oeste Então galera, a próxima Season do COD Mobile, novamente, será com o tema Velho Oeste barra Cowboy Ah, e lembrando também, que dentro das histórias em quadrinhos atual O Templário diz que vai realizar uma missão no Texas E o Texas tem tudo a ver com o tema Cowboy Não só isso também, alguns Likers encontraram coisas dentro dos arquivos do Betatest Referente ao Velho Oeste barra Cowboy Então vamos ter mais um Season aí, aparentemente bem legal Porque a Season 6, galera, foi maravilhosa Ô Seasonzinha boa, cara Aquela música, quando vem na cabeça, bate aquela nostalgia Cara, aquela Season foi fenomenal É fenomenal Deixem nos comentários o que vocês acharam da Season 6 Acredito que os comentários vão ser bem positivos Não só isso, também foi encontrado um personagem O Morte, o nome dele é Morte É isso mesmo, o nome do personagem é Morte Ele foi encontrado também nos arquivos do Betatest Ele tem aí, né, a vestimenta de Cowboy Então, com certeza, ele vai representar o tema do passo de batalha Eu acredito que o personagem Morte Conciliatore Ele é italiano, tá Mamma mia Então, ele vai estar presente E, né, ele representa bastante o tema da próxima Season Acredito que ele possa chegar aí com a carabina MK2 lendária Porque ela também foi encontrada nos arquivos do game, tá MK2 Evolution Então, tudo indica que esse personagem será um personagem de roleta Que tá muito bem feitinho Quando é bem feitinho, assim Quando é que esse tema de, pá, negocinho assim Sempre vem em roleta Então, ele deve chegar em roleta junto com a arma lendária da MK2 Carabina MK2 Que vai ser uma das armas novas que vão estar presentes na próxima temporada Essa MK2, a carabina, também vai chegar através de eventos sazonal, de graça Mesma coisa foi com a Renette, né Só que a Renette, ela veio junto com o Mace lendário Beleza? E também foi encontrada uma KN44 lendária Dance of Death E também foi encontrada uma Ruger 26 mítica Então, essa Season é a Season de arma mítica E a próxima Season já é a Season de personagem lendário E quem assiste o canal, quem acompanha o canal Sabe que já foi encontrada nos arquivos do game do BetaTest O Ghost lendário, meu amigo Então, a próxima Season, a Season 5 A minha aposta, a aposta do M2 Games Tá bom? Vai ser uma Season do Ghost, meu amigo E vai ser uma Season do caramba, meu amigo A Season 5 vai ser uma Season que vai deixar a galera louca, louca, meu amigo Porque o bonde do Ghost tá chegando O bonde do Ghost tá vindo pesado, beleza? Então galera, tema da Season 4 Cowboy barra Velho Oeste, Velho Oeste barra Cowboy E quando for saindo mais informações, mais vazamentos Eu não sei os personagens que vão estar presentes nessa Season Não faço uma mínima ideia Aí a galera pegou o nome dos personagens, pesquisou na internet E achou alguns personagens ali no Marzone e tal Para mostrar como que eles são, como que talvez vão ser dentro do jogo do COD Mobile Mas os personagens em si Ali, a ordem, como que eles vão estar no passe Quais personagens vão ser do passe Ainda não tem essas informações Mas de hoje em diante Acredito que o COD Mobile versão Garena E também o COD Mobile Global Vão começar a soltar alguns teasers, alguns spoilers Referente à próxima temporada, beleza? Então é isso pessoal, videozinho curto Só pra informar vocês, mostrar aí Alguma, a primeira informação E já temos certeza que a próxima Season Será uma Season Velho Oeste barra Cowboy Mais uma vez, né? Porque aquela Season 6 foi maravilhosa, beleza? Então é isso pessoal, espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu, não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal, daquela força Para o M2Games Até a próxima e fui Falou, muito obrigado